Boa tarde, Leóide. Boa tarde, ouvinte do Informativo 87.9. Mais uma vez, como o Edson já colocou, estamos aqui desenvolvendo esse trabalho de ação. É um trabalho muito importante. A nossa cidade é muito carente desse atendimento. Hoje aqui nós temos atendimentos básicos. É uma coisa que eu, como vereadora, parceira, eu conversei com o Márcio sobre a questão de documentos que, infelizmente, no nosso município, nós temos falado muito na Câmara dos Velhadeiros, que não está querendo algum motivo. Atendimentos com advogados, jurídicos, atendimentos médicos, clínicos, general. Então, se for general, os atendimentos que estão sendo aqui, eu vou passar muito tempo falando. Quero também, assim, agradecer por vocês, por ter esse compromisso com o nosso município, que, infelizmente, está sendo abandonado essa área. Então, assim, essas ações só vêm enriquecer a comunidade carente que precisa, a participação de crianças, de adolescentes, de senhoras de casa que hoje estão em casa, que vieram aqui, a participação em Márcio, de idosos. Então, assim, para nós é muito de muita alegria. A participação do povo, isso significa que os nossos esforços estão sendo reconhecidos. A participação da população, eu vim aqui hoje dizer que precisa desses atendimentos e que esses atendimentos estão sendo reciclidos, tanto da nossa parte quanto da parte da população. Quero agradecer a todos, agradecer a Márcia e Eva por essa oportunidade, por estar aqui nos prestícipes, nos prestícipes, nos prestícipes... Tendo oportunidade... E assim, por estar proporcionando esse momento tão valioso, a escola Maria Ioene, na pessoa da diretora Betinha e da vice-diretora Netinha, a Fundação Dinarte Marinho, na pessoa de Lauro Maia, e da todos os parceiros que hoje estão aqui nos ajudando para que esse evento venha a acontecer. No próximo ano também, né? E que no próximo ano, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, mais uma vez, fazendo essa ação de nosso Brasil. Que ela continue cada vez mais e a cada ano cresce, cada vez mais, principalmente com a população do povo, que hoje mostrou que realmente aceita e que está disposta a fazer assim. As necessidades delas estão em chão em primeiro lugar. Deixo até as obrigações de casa para vir hoje e hoje em dia. Muito obrigada.